Eu quero compartilhar com você uma palavra no que diz respeito à adoração. Esses dias eu tenho pensado muito sobre esse assunto, adoração. Sabe, meu irmão e minha irmã, muitas vezes nós focamos na adoração, ou até mesmo na oração em línguas, pensando nos resultados que nós vamos ter mediante esses processos. Mas eu quero dizer algo para você. O mais importante na adoração não é os resultados que você vai ter. O mais importante na adoração é o tempo que você passa em adoração mesmo a Ele. É o tempo que você passa em comunhão com o Senhor. É o tempo que você passa ali em relacionamento com Ele. Então, você precisa saber o seguinte. Não importa o que virá, não importa que resultado você vai ter. Fota sempre na adoração, colocando Ele como centro. E mesmo quando você estiver orando em línguas, foque não no resultado que você vai ter, mas foque no Senhor, que é o seu Senhor, aquele que você adora. Então, meu irmão e minha irmã, eu tenho pensado muito nesses dias sobre essa questão. Precisamos adorar a Deus, devemos adorar a Deus e temos que pensar nisso como um relacionamento que temos com Ele e não propriamente com os resultados que vamos ter. É claro que não tem como você dar algo para Deus, não tem como você orar em línguas, não tem como você adorar e não colher os resultados. É impossível. Não tem nem mesmo como você ofertar algo a Deus e não colher resultados disso. Mas o nosso foco tem que estar mesmo nele. Ele é o centro da nossa vida, Ele é o centro da nossa adoração, Ele é o centro de tudo para nós e Ele tem que ser o centro. Adore ao Senhor com a sua vida, adore ao Senhor com as suas atitudes, adore ao Senhor com as suas ofertas, com a sua oração, adore ao Senhor. Mas foque sempre, Ele é o Senhor e não importa o resultado que você vai ter, coloque Ele no centro da sua vida. Deus abençoe você e nos encontramos na próxima mensagem.